Rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Estamos aqui mais uma vez, vamos mostrar um vídeo de construção pra vocês, né? Lembrando que esse vídeo tem o apoio de Everaldo Nacionais Importado Tudo de importado de primeira qualidade pelo menor preço da cidade O Everaldo Nacionais Importado, gente, fica localizado ali no comércio de Propriar No fundo do antigo relógio, pertinho do nosso amigo Antônio do Amendoim, né? O telefone dele é 829-9399-1167 Temos o apoio também de Roberto da Verdura Vendendo verdura aí no comércio de Propriar pelo melhor preço da cidade, né? Você vai se encontrar no comércio ali com o Roberto, com a galinhota Vendendo frutas e verdura, abacaxi, maracujá, limão De tudo como é de bom pra saúde você encontra na banca do nosso amigo Roberto, né? E no meio de semana ele vende ali também, ali em frente ao Banese, né? Lembrando que temos o apoio também da Comercial Sede São João, né? A Comercial Sede São João fica localizada ali na galeria do 12 Tênis Clube de Propriar E dia de sexta e sábado vendendo ali na porta do tênis, né? E meio de semana lá na galeria, né, rapaziada? É isso aí, vai lá fazer uma visita, comprar ervas medicinais, né? É isso aí, lembrando também que temos o apoio da Banca do Dedé Banca do Dedé, rapaz, lá é bom demais Eu duvido ter uma banca de vender verdura mais barata que o Dedé Vende não, gente, e lá você tem o sorriso da família dele Aquela esposa dele quando dá o riso ali já sabe Todo mundo vai comprar lá, né? Eita, meu Deus do céu! Lembrando também que temos o apoio de ex do equipamento para panificação, né? Nosso amigo Jipe lá do Pará, sempre nos ajudando aí Forte abraço, né? Lá no nosso amigo Jipe, ele tem a bandeja, tem o cilindro, tem a forma, né? É só entrar em contato com ele pelo telefone 919-9916-6351 Ou 8144-6560, né? Então, gente, esses são os nossos apoiadores Lembrando também que temos o apoio dos nossos membros, né? Hamilton Cardoso, José Ailton Nunes, Luciano Silva Santos Adriano Soares, lá em São Paulo Fátima Santos, Francisco Santos José Carlos da Sapataria, lá em São Cristóvão E também tem ele, José Carlos Santos Lima E Marcelo Aracaju E também Rivaldo, lá em São Paulo Germano e Helena E Carlos Barbosa, né? O homem da mordida do cachorro E também nosso amigo Dantas E Edivan e Antônio Barbosa E Antônio Santos, né? Então, rapaziada, é o seguinte Nós vamos mostrar hoje, né? A gente já falou o nome dos apoiadores Vamos mostrar hoje aqui a construção O J hoje está aqui na construção O J hoje está até mal, não O J hoje está a semana toda na prefeitura Mandando um forte abraço aí A todos os funcionários da prefeitura municipal de propria Principalmente o pessoal da Secretaria de Obra, né? É onde esse pessoal rala mesmo Esse rala mesmo, né? Gente, mostrar aqui a construção onde a gente está, né? Vamos mostrar por aqui Vamos ver aqui Nós estamos aqui Aqui vocês estão vendo ali o bairro Fernando Ali, o bairro Fernando Aquilo ali, gente, antigamente Isso aí era tudo mato Adriano sabe disso, né? Isso aqui, nessa parte aqui, gente Era tudo pé de labirinto, né? Aqui a gente pegar muito papacapim, né? Adriano sabe disso Edivan também sabe disso, né? Isso aqui, né, Edivan? A gente pegar muito papacapim por aqui Nessa área aqui, né? Não é isso? Né? E hoje aqui Era a capineira do finado Chico Mas hoje está com o cílio dele Com o Paulo Paiacan, né? Quando eu mando também um forte abraço, né? É isso aqui, rapaziada Vocês estão vendo aí O bairro Fernando, né? Como está hoje aqui Muito bonito, né? O próprio A é assim O próprio A ele cresce O próprio A diminui, né? E assim vai E aqui nós estamos mostrando A construção da gente Que nós estamos construindo aqui Né? Esta casinha, né? É E essa casinha aqui Ela pode ser um dia Uma casinha de gravação, né? É, rapaz Do canal Afroni Barbosa E Jota, né? Então, rapaziada É o seguinte Você que não é inscrito no canal Se inscreve Dá o like Compartilhe Né? E vamos aí Rumo aos 18.500 Vamos mostrar o Jota trabalhando Vamos ver Será que ele está aqui hoje, gente? Ê, rapaz, né? Olha aqui, gente Como está aqui Vocês já viram Como essa construção Ela veio de baixo, né? É, veio de baixo Assim, entenda Lá de baixo Hoje nós estamos devagarzinho Construindo, né? Quem tem pouco Tem que construir aos poucos, né? Olha aqui Nós estamos aqui Já armando aqui Para bater a live, né? E esse aqui Que legal Está vendo aí? O sol está quente Aqui, o próprio A O próprio A É assim Chove um dia E outro de sol Está vendo como é? Olha aqui Vamos aqui Aqui Olha a bagaceira Que está aqui Fio Esse aqui é do Jota O Jota deve estar Trabalhando com orco, né? Pequeno vídeo O Jota está trabalhando com orco, né? E ele hoje tem ajudante, né, Jota? Ô, Jota Como está você, hein, rapaz? Está mandando de mim você? Hein? Está mandando de mim? Não, e o Itá O rapaz não está com orco, não? Porque chama orco, né? Está vendo aí, pessoal? É, rapaz Está construindo o que aí? A casa, né? A casa, é? É, fazendo a avenaria A casa caiu A casa caiu Eita porra Sabe quem é o meu ajudante hoje? Sim, quem é? É um cara famoso do YouTube E é? É Quem é esse? Oi, aqui, RTL E é, rapaz? Bom dia, galerinha Eita porra Que satisfação você tem Está trabalhando aqui com o Jota hoje aqui Servente não Sendo ajudante, né? Satisfação imensa, galera Ele está aqui junto com o canal A Fran de Barbosa E sendo ajudante desse cara aqui, aí Jota Mas ele hoje está sem o cajado, galera Está sem o cajado É, é verdade É, é verdade Hoje ele deixou o pau lá atrás, né, Jota? Não, deixou o cajado guardado É, pessoal Hoje eu estou aqui Você vê que essa construção Sempre quando a gente está construindo Amostra um pedacinho, né? É, é verdade Aqui você está vendo as As nevuras aqui, né? É, mostra aqui Depois passa por lá, né? É, passa por lá Mostra aqui Mostra aqui a alvenaria Como é que está aí Vou olhar Será que tem tijolo tronche por aqui? Deixa eu ver Tem não, tem não Tem não? Rapaz O tronche só Está tudo no prumo, né, Jota? O tronche só tem as pernas dele Se você botar prumo, né? Vai se lascar, pô? Só as suas pernas Que é o meu tronche, né? Está aqui, gente A maceira Deixa eu ver aqui, olha Olha aqui, rapaziada Olha Aqui, gente Isso aqui tudo é ae Se guarda aqui O que presta O que não presta Fica guardado aqui Porque tudo precisa no final, né? Sem ficar dentro Você tem um pedacinho de uma coisa Tem um pedacinho E encontra por aqui Aqui, gente A areia A massa é peneirada, né, Jota? Peneirada E, rapaz Que legal, né? É verdade Olha aqui E aí E o servente? Aprova a obra do Jota? O servente é bom, galera O servente é top, viu? E é? Aprova aí a obra do Jota? Aprova, aprova A obra do Jota Está totalmente aprovada Então, pessoal É o seguinte, né? É Então, pessoal Para assistir esse vídeo Tem que fazer o que, Rdl? Deixar o like Se inscrever no canal Afrânio Barbosa E só lembrando para a galera Que o canal Afrânio Rdl Não acabou, não, galera Continua, né? Vai continuar Vai ter vídeo também De obra hoje? Vai ter vídeo Eita, que legal Rapaz, Jota Deixa eu olhar aqui Rapaziada Comente aí Comente aqui, ó Aqui, você comenta aí Como é que está Essa coluna aí Se está certa Se está errada Olha, vou parar aqui Para vocês analisarem, né? Olha aí Se o homem está Está aprovado Ou se não está E aí, Jota Peça um comentário Eu quero conhecer um predeiro Que tem um prumo Que nem esse aqui, né? Que é? Esse é o original É? Esse é o primeiro prumo E tem essa Eu nunca fui servente, né? Não? Não, toda vida ajudante Você sabe de tudo, né? É, ajudante A toda vida Os pessoal lá na obra Fica na sua, calado Não faz nada Pessoal lá na obra Sim Rapaz, o único O único predeiro Que eu vejo Que nunca fui ajudante Foi eu, hein? E foi? Foi Porque Deus me deu Inteligência e sabedoria É Esse prumo aqui Está vendo, pessoal? Esse prumo aqui É um prumo muito antigo Hoje Depois vou fazer um prumo Contra o prumo Que eu tenho lá Que é diferente Esse prumo aqui É difícil Os prumos de hoje É tudo devagar Esse aqui é A comunidade, pessoal É no chumbo, ó Muita gente Esse prumo aqui O nome dele é professor Está vendo, né? Professor, hein? É, está vendo? E ele dá aula, Jota? Dá aula? Não, eu que trabalho com ele Dá aula E é? É Ele vai se lascar, pô Mostra aqui Como é que eu faço A minha prumagem aqui É, vou mostrar aí Isso A minha prumagem É essa aqui, pessoal Isso, ó É um papel, ó Olha, um papel Ah, rapaz Um papel na parede, né? É, olha, está vendo, ó É, rapaz Agora vem aqui pro outro lado Mostra Isso, vou mostrar Mostra sim Está entendendo? Certo Você nunca faça Uma prumagem aberta É? Vem aqui, mostra aqui, é Isso, vou mostrar A prumagem tem que ser essa, ó Olha, está vendo? Um papel, olha, está vendo? É, né? É Porque tem empreendedor Que faz a prumagem muito aberta É, né, Jota? É E quando você começar A fazer uma alvenaria Tem que fazer Desse primeiro bloco Até em cima É, né? É porque se você for fazendo Por exemplo A pruma nesse A pruma nesse A pruma nesse Ela nunca Ela sai certa É Sempre ela sai errada Está entendendo? Mas eu conheço um cara Que ele é melhor Que você trabalhando em pedreiro Quem é? Nunca comédia É um pedreiro bom da porra Viu, rapaz? Está se vendo, né? Está se vendo por quê? Quer estar defeito no cara, é, rapaz? Você sabe Uma novidade que vem aí? Sim, o que é? O coronel vai passar de você, hein? O coronel, é? O coronel bradó Vai ser operador de máquina, hein? É mesmo, rapaz? É mesmo O homem disse que é pedreiro também Eu não sei, né? O coronel está bom Estar em casa Que já está velho Aposentado Não está aguentando mais nada A titela seca A mão troncha Rapaz, coronel, vá para casa Não pense mais nada não, coronel Pelo amor de Deus, né? Olha aqui, pessoal Essa outra plumagem aqui também Sim E aqui é a plumagem aí do Jota Isso, olha É, rapaz, olha Deixa eu botar aqui Focalizar bem em cima Olha isso aqui É um papel, olha É, rapaz, olha Isso Gostei, Jota É Porque essa plumagem aí Essa plumagem aí Não tem como a parede abrir Agora tem gente que faz assim, olha Pega desse Pega desse Pega desse Pega desse Pega desse Não Você tem que começar desse Até o fim Aí quando você não alcançar E estiver em dez Não tem Quando você o quê? Não alcançar, né? Aí quando estiver dessa altura aqui Certo Aí você pode pegar desse aqui Certo Agora, enquanto você estiver passando isso Pode pegar desse É, você tá vendo aí Olha, fio Venha pra cá, por favor Certo Espira a diferença que o corredor dá lá Olha lá no final É Como essa casa é Que já explicou Aí, você explica aí que você é o pedreiro Tem que explicar que muita gente vai ver essa barriga, né, rapaz Ela começa com dois cinquenta Termina lá com um e pouco É Olha, vem aqui você vê aí Tá vendo aí Aqui ela enlaquece Isso E o corredor que vem também, será? Diz ele que vem, né? É aqui pessoal, você vê essa parte aqui estreita Aqui é a cozinha que vocês estão vendo aqui, tá vendo? Já está explorada Tá vendo? Isso Isso aqui é o quarto que vocês estão vendo aí Vai ser um quarto aí, né, Jota? Vai ser um quarto aqui, tá vendo? É, rapaz, olha Ele só é comprido Agora ele tem dois metros de largura É, né? É, agora comprimento é sim, por quê? Porque a casa é estreita Olha, rapaziada Era uma vitola lá, outra cá A casa é sua Você deve explicar como é melhor A casa é minha não, rapaz É do vizinho Eu tenho um casa não Porque eu tenho dinheiro pra ter casa, porra Tá? Você é doido? Eu tenho dinheiro pra ter casa? É, porra, porra, homem de Deus Rapaziada, é a seguinte Porque essa casa aqui Ela é Olha, assim Um vizinho chegou do lado Invadiu um pedacinho Outro vizinho chegou do lado Invadiu outro pedacinho Olha aqui Olha aqui, pra provar Olha só pra você ver Rapaziada Olha aqui Olha aqui Vocês estão vendo aqui Olha só Não tá meu dedo aqui Aqui A parede da casa É essa aqui O outro vizinho aqui Invadiu esse lado aqui Mas o vizinho Já comprou a casa sabendo A mesma coisa É, mesmo jeito também Tá vendo? Mesmo jeito É uma roubada Dependente do terreno da gruta Só continua daí pra lá É, daqui pra lá Que é normal Daqui, aí Dessa parede aqui pra lá Ela é normal Mas pra cá Ela é toda roubada Né? Se você fosse um Você não O dono da casa Da recuperação, né? Quisesse arrumar Porra, mesmo arrumar Porque aqui, ó Tá no território dele Exatamente, é Que é outra casa Não tem, você vê É Não sei se aqui é mostra Mostra, mostra sim aqui Olha aqui, rapaziada Pra vocês verem Olha só Olha aqui, ó Cadê? Pronto, aqui Aqui, vou mostrar aqui Vamos aqui, vou mostrar O vídeo é um vídeo Olha De justificativa Tá vendo aqui? Olha a parede onde ela vem, aí Ela vem aqui Ela ia passar aqui, ó Ela ia passar aqui, ó Aqui, ó Ela ia passar Tá vendo? Mas aí Como o outro invadiu aqui Não teve condição de passar Então o dono da casa Fazer um homem de Deus abençoado Não vai brigar, né? Então já comprou a casa sabendo Agora nós estamos lá de cá O mesmo jeito Olha a boneca que tem lá dentro Olha a boneca que tem ali Tá vendo? Então é assim É duas paredes Uma assim contra a assim, aí Ela faz isso, a parede aí Tá vendo? Ela faz isso aqui, né? Isso Aqui é uma Aqui é outra E nasce outra Só que nosso primo, né, Jota? Comprou a casa já sabendo Não vai brigar com ninguém Tem que fazer do jeito que comprou, né? Com certeza, né? Vai fazer mais briga com ninguém Vai procurar justiça, procurar nada Não, então do jeito que encontrou Faz a casa Aí acabou, né? É, pega cheia de vai e vem, né? É, rapaz Ou casa ruim da pega Vai fazer o quê, né? É importante É importante Tem um terrenozinho Vai ser uma casa de vida Será que daí pra cima Ele vai fazer o quê, será aí? Aí daí pra cima Ele deve fazer alguma coisa aí, né? É, né? É, vai fazer algum ronzinho Tá vendo aí, rapaziada? Como está aí A gente vai mostrar no dia também Quando o pessoal estiver enchendo a laje aqui Agora ele é um cara inteligente Ele, pra não perder espaço Diz ele que vai fazer uma escada do jeito dele, né? E é? É Ah Porque a escada Eu ia fazer escada normal, sabe? Sim Mas diz ele, né? Que é um cara inteligente Todo cheio de... Ah, o dono É, todo cheio de conversa Tá, porra Pensa no cabijote do dono E é? É, brincadeira é Bicho joado da fé, né? E aí, 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 aí Conhece o dono da casa aqui Não, um pouco joado ele? Conheço não É, um pouco joado ele É Ainda bem que ele não tá aqui Só quem tá agente, né? Ainda bem, né? Não, porque a escada foi ele que criou Que era a escada do mojeto Tá bom, faz, né? Jota, vem aqui Vem aqui Vem aqui Fica aí, olha Fica aí Quem? É, fica aqui Oi, fica aqui Mostra aqui a massa Mostra aí, mostra aí Como é que é essa massa aí Pera aí É, essa massa aí, rapaz Mostra aí como é que é ela Olha aí, olha aí Só mostra aí se ela tá boa É, repare, vai Ela tá boa Olha aí se ela tá boa É, vale aí É, rapaz Ô, gente Foi isso, rapaz Tá fazendo negócio dele Já foi me valendo Quase melar a cara Quem fez isso com você? É, ainda era Rapaz, fala aí Ele ainda se segurou, galera Ele se segurou Porque os planos eram outros E era? Já tava olhando aqui pro meu pai Eu já ia melar a cara dele todinha Eita, porra Jota caiu, né? Mas os planos foi o outro Mas outros vídeos virão Outros vídeos virão Então é isso aí Vai lá ontem ele Vai lá ontem ele Outros vídeos virão Por que você fez comigo, hein, RdL? Porque a trollagem tem que existir nos vídeos, galera Eu não sabia disso Se eu não fosse esperto Ainda fui cair na onda de coisa massa Fiquei com pena de você, Jota Foi Tá pronto pra começar a guerra Entre uma Fran, RdL e a Fran de Barbosa Tá pronto Estamos juntos e misturados Então, beleza Encerra o vídeo aí, Jota É isso aí, pessoal Eu não sabia disso aqui Tá vendo como é o homem Como é as coisas, né? É isso aí, pessoal Vocês estão vendo aqui Aqui é um quartozinho aqui da parede Essa casa Ela vem até aqui, ó Ela vem até aqui, ó Quando nós fizermos A mostra aqui, ó Onde ela tá aqui, ó Tá vendo aí? Isso Onde ela tá aqui fora Vamos mostrar um pouquinho Eu vejo por aqui Isso, vamos por aqui Está escuro Porque a porta tá fechada, né, Jota? É Isso Ela vai finalizar aqui, ó Deixa eu ver aqui, Jota Vai finalizar aqui Aí o dono da casa vai ter que tirar esse parte de banda aí Vai ter que tirar o quê? O parte de banda O quê? O parte de banda O parte de banda? Sim Porque a laje vem de fora a fora Certo De fora a fora, né? Agora aqui, quando ele puxar Eu vou falar pra fazer uma marquisa Ah, uma marquisa assim Aí Entendendo? Entendi Pra fazer uma área toda E fizer aqui a rodalinha Aí a laje vai ser de lá pra cá Fora a fora Agora a vizinha aqui mora um cão, é verdade? É E tem músculo curioso olhando É, muito curioso, né? Melhor aí Isso Vamos encerrar o vídeo lá dentro Bora lá Vamos encerrar É isso aí, rapaziada Se inscreve no canal, dá o like Então A casa vai ser assim Vai ser tudo desmanchado Vai ser tudo desmanchado aqui, né, Jota? É tudo desmanchado Vai ser tudo desmanchado Vai ser novo, né? Novo Vai ser legal, né? É isso aí É isso aí, pessoal Pessoal, ficando por aqui Vou começar É certo Botar a mão na massa, né? Isso Pra não parar, né? Pra não parar Porque se o dono chegar aqui e pegar E você se ferra Encerra o vídeo Isso aí, pessoal Suas considerações finais aí Porque tá Galera, se vocês gostaram desse vídeo Deixe o like Se inscreva no canal E compartilhe Tamo junto É isso aí, pessoal Escreva no nosso canal Nosso PIX é o 79988 5970174 E já fui Jota, também Escreve no canal RDL Dá força lá E o Nuca Comédia também E o Nuca Comédia Escreve lá no canal do Nuca E o Lula Forte abraço a vocês Que são homens do campo O homem da ovelha O homem do carneiro, né? É verdade Vou fazer uma pergunta Ô Nuca Você tem Você tem 100 ovelhas No curral Entra 10 ladrão E leva duas Quantas ovelhas ficam? Faça o comentário aí Aê Encerra aí Vamos ver Vamos ver Vamos ver Tchau Tchau